Olá, meu amigo, minha amiga, estou aqui novamente para dar uma dica rápida, deliciosa e saudável para você. Olha, eu vou ensinar a fazer mais um shake, que já ensinei a fazer vários, tá? Magrim, magrim e delicioso. Eu vou pegar aqui, ó, duas colheres de sopa, eu estou usando aqui geleia diet de uva, tá? Duas colheres de sopa, vou colocar aqui no liquidificador, ó, vou colocar aqui, ó, duas colheres de sopa de geleia diet. Se você quiser usar de outro sabor também, tudo bem, tá? Duas colheres de sopa de leite em pó, aquele magrinho, tá? Que tem dois leites em pó, né? Você tem que comprar o magrinho, tá? Que esse é o nosso objetivo. Gelo a gosto, é do gelo. Olha, aqui eu estou usando um pote de iogurte, aquele natural, sem nada, tá? Vou colocar aqui, ó. Rapidinho, ó. Deu uma fominha fora de hora, sabe que a gente tem que comer de 3 em 3 horas, né? Bateu aquelas 3 horas que você precisa de comer, entendeu? De manhã, ou à noite, ou à tarde, um lanchinho? Bate isso aqui, super nutritivo, gostoso, rápido. Ponto, pronto. Olha só a situação que fica, olha, olha aí, ó. Refrescante, tá? Delicioso, tá? E nutritivo. E facinho, facinho. Espero que você tenha gostado, tá? Até a nossa próxima dica. Um beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.